Fala pessoal, e hoje, continuando a série de filmes que o Fred odeia, vai ser Quarteto Fantástico 2015. Um filme que acabou de passar agora na Globo, tá passando um jornal aí, não vou mostrar muito não. Fred, comece a falar. Que filme horrível, que porcaria de filme é esse. Quem fez esse filme? Eu quero bater na quem fez esse filme. Esse filme me machucou muito. Machucou muito em você também, né? Que filme que é pior, Transformers 2 ou Quarteto Fantástico? Você tá exagerando, cara. Transformers 2 ou outro filme que me machuca, vale quadro, vale quadro. Ah sim, cara, o filme de tudo ruim não é ruim não, o início é bom. E também o elenco novo é bom, é comparado com o elenco antigo é bom. Só que o filme é tão ruim, mano, o roteiro é bagunça. O CGI é horrível, mano, eu vomitei bem no CGI, mano. É sério, não tô mentindo não. E o filme também não deu dinheiro. E você, que não foi ver esse filme no cinema, eu agradeço muito, porque os caras não vão fazer continuação. Não vamos sofrer ver o Quarteto Fantástico 2. Aê, festa. Fred, dê uma nota de 10 a 0. Que nota você daria? Eu daria nada. Parabéns, Quarteto Fantástico, por receber um nada do Fred. Olha que o Fred não estudou cinema e eu também não estudei cinema. Então quem é a gente pra estar falando do filme? E o filme é ruim, de qualquer jeito o filme é ruim. Não assistam. Então, pessoal, deixe o like, se inscreva no canal. E se inscreva nos canais parceiros que são Top Cine, Cine Gameplay, um condicionador normal e um netbag surdo. E muito obrigado por estar me assistindo nesse quadro, me reagindo aos piores filmes do mundo. Aê, esse é o pior filme do mundo.